O Boltz adentrando a residência. Não vai conseguir entrar por aí não, o Boltz. Tem que estar volto aqui, ó. Cara, esse Boltz aqui tá inútil, hein, velho. O cara também... Vem cá, galera, vem cá, vem cá. É, acho que o Boltz consegue entrar por aí o que quiser. Ó, eu vou ensinar vocês, fechou? Certo. Sobe aqui, aí vocês vão olhar, tipo, de perto, sabe? Como se você estivesse, mano, muito próximo aqui na primeira parede, entendeu?